Olá pessoal, aqui estou em Boa Viagem apresentando para você que vamos colocar novas escadas aqui que dá acesso aqui a praia de Boa Viagem, as piscinas naturais, que no caso onde é esse local é em frente do Jardim Transatlântico, tá vendo só? Que legal! Vai ficar muito top demais né gente? É mais fácil para a gente estar com acesso às piscinas, de pertinho aqui do edifício Brennand, né? Esse aqui é o edifício Brennand. Tá bem legal, novinha a escada. Aí tem alguns trabalhadores da prefeitura, e aí à frente está a máquina. Todo lugar que cavar aqui gente, já dá água, tá vendo só? Ninguém sabe se aquela água ali é do mar ou é água mesmo de subterrânea. Deixa aí o seu comentário. Essa máquina gente dela sempre está aqui, né? Fazendo a manutenção. Colocando novas pedras aqui por causa do avanço do mar cada dia aqui no Odeste, no Brasil. Olha só como está tão estreita a área de areia, complicado demais. Se não fizer alguma coisa é capaz de, daqui a uns 10 anos, destruir esse calçadão e essa avenida. É boa viagem. Se não fizer alguma coisa, né? Tem que fazer alguma coisa. E é bem novinha ela. O rapaz falou para mim aí que amanhã já está pronto já. É muito legal mesmo. Vou inserir essas pedras. Tem umas pessoas ali, curtindo as piscinas naturais, aí está certo. Vou descer aqui para baixo para mostrar melhor para você. Eu vou descer aqui para ficar mais próximo de lá. Eu vou descer aqui agora. Opa, vai ficar bom agora com acesso. É, é. Perigoso demais descer aqui. Perigoso, né gente, descer aqui. Agora fica muito bom o acesso. Fica bom mesmo. Sozinho ali vendendo caldinho. Eu estava ali vendendo picolé, celvete. O que é que tu acha, gente? Se fizer só que eu engordo em Boa Viagem. Tirar essas pedras. Será que você ensinar um pouco? Tu acha que ia adiantar? Deixa aqui o seu comentário. Aqui é o barzinho do irmão. Antônio, mar e peixe. Carne, sol, fritas. É isso aí, caipirinha. É bom demais. Nossa amiga aí. É primeiro aí. Aqui de frente do edifício, Jardim Transatlântico. O melhor aqui de Boa Viagem. É isso aí. Dá pra me movimentar lá pra frente, gente. Descer aqui. Ô irmão, essa água que tá saindo, a água do mal, é a água da subterrânea. Subterrânea. Quatro. Debaixo, né? Ah. Que bom. Qual é o momento das águas de poço que o pessoal cava? Que o povo toma banho é a água do mal? Água doce. Água doce, né? Ah. Depois de 16 metros, a água... Água doce. Que legal. A água doce é saluda. Saluda, velho. Valeu, obrigado. Tá bom. Tá muito bom. Esse ozinho aí da máquina, a gente sempre tá aqui fazendo esses trabalhos. Muito toque. Acho que amanhã já tá pronta, já. Colocaram uma nova também, é ponte lá na frente também. E ela vai desgachando com o tempo por causa da maresilha. E a gente desiste, ó. Vou ver se ele é acabado. Descer ali pra baixo. Mas a primeira coisa que minha bike tá ali em cima. Chega uma pessoa lá. Chega, sai. Vai sair fogo, pô. Vou descer rapidinho. Ah, ó. Mas eu vou dar um sinho de carro. O povo vai levar. Vou descer rapidinho. Porque sou boa, ó. Vai. Vai. Saí tomando banho encasado ali ó, passou a lua de mel, lá embaixo tá vendo que vem um avião Tá dando 360 graus Ainda tá enchendo Olha aí gente, então acredita gente que essa máquina de esteira sobe aqui por essas pedras, é muito interessante demais Vai pô, olha ali, acho que vai quebrar aquele lado, tá jogando uma pedra pra quebrar Vai ficar em cima e vai quebrar na hora É, tá vendo só Interessante, interessante Agora vamos subir aqui Como é que é, como é que o pessoal subiu de primeira aqui, é por aqui assim ó Por essas pedras Não dá não, fica muito melhor Tá vendo? Tá vendo? Tchau Tchau O senhorzinho ali do queijo O queijo na brasa Lá em Boa Viagem está bem argumentado Lá na... Tem as sombrinhas amarelas, a área E essa aqui é a escada, né? A B6 B5 As marcações dela Grande, viste? Acredito que ela tem uns... Mais de 10 metros Tem Mais de 10 metros Juntando a outra parte e essa parte aqui Mais de 10 metros, comprimento Grande mesmo É isso, agora eu vou subir aqui Eu vou subir aqui agora Subi Deu uma chuvadinha agora, esteou Tá vendo só? O Pernambuco é maravilhoso Tá chovendo Minha desespera, besteira E estamos no caso no verão, né gente? E está assim, chovendo Estamos no verão, mas está chovendo Parece que ela vai subir Vai subir não Ela vai subir, irmão? Vai subir? Vai não, né? Interessante demais subir, né? O negócio da puxa Lá embaixo, né? Fica lá, tá ligado? Ah Beleza Beleza Daqui a pouco ele já está subindo, né? Que já está enchendo Né? É É Beleza E procura o canal, é Givanilson Pernambucano 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 Aham Eu estou encontrando lá Seu nome? O Hélio 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 Vídeo aqui de boa viagem, de praia, de construção É Eu tenho dois canais O Givanilson Berg e o Pernambucano Tá mais fácil É, tá mais fácil Beleza, rapaz Eita E é isso aí, gente Vou finalizar Pelo abraço E até em breve com novos vídeos aqui para o canal